Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e sério, esse é um dos melhores vídeos que vocês verão no meu canal. Eu não sei se no futuro eu vou conseguir montar um vídeo tão bom, porque eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Esse vídeo é três vezes especial. Em primeiro lugar, ele é especial porque ele é um vídeo patrocinado. E isso vocês sabem que ajuda a manter o canal, a comprar novos equipamentos, melhorar a qualidade de imagem e comprar novos jogos, né? Esse vídeo aqui está sendo feito em parceria com a Level Up Games, que inclusive está comemorando aí os seus 13 anos de existência, cara. É muito bacana mesmo, os caras já trouxeram uma pancada de jogo para o Brasil. Eu já trouxe vídeos dela, dessa companhia, com jogos que eles representam aqui no país e hoje não podia ser diferente, né? O segundo motivo é que eu estou trazendo o jogo que eu joguei mais na minha vida, né? O jogo que eu mais joguei todos os tempos, que é o Ragnarok Online. Cara, sério, vocês não têm noção da importância que o Ragnarok Online tem para mim. O Ragnarok foi responsável por eu ter conhecido o meu melhor amigo, cara, chamado William. A gente se conheceu no Ragnarok mesmo. Eu estava procurando um clã para participar e acabamos conversando e nos tornamos amigos na vida real. E eu conheci muita gente através desse jogo. Além disso, cara, o Ragnarok Online, ele marcou a minha vida de verdade, velho. Eu lembro de sair da escola, fazia o meu dever de casa, estudava o que precisava. E então, cara, eu ia para o Ragnarok e eu ficava até a hora de dormir, mano. E tipo, era muito divertido porque muitos dos meus amigos jogavam. Quantas vezes de sábado para domingo nós passamos madrugadas, né? Quando não tinha aula no outro dia, para ficar caçando monstros e conversando no TS e participando de guerras e catando carta e itens. Sério, velho. Ragnarok Online é um jogo online incrível. Um jogo online, um MMORPG da mais alta qualidade. Ele foi lançado em 2002 lá na Coreia e no Brasil ele chegou em 2004. Junto com a Level Up aqui no nosso país, né, cara? E, mano, vale muito a pena. O jogo ainda está atual, não virou um jogo datado, na minha visão, um jogo que você pode tranquilamente jogar até hoje. Porque até hoje saem expansões. Ragnarok, durante todos esses anos de existência, não parou de receber atualizações, novas classes, novos monstros, novas quests e novas cidades. É impressionante como esse jogo continua quando a maior parte dos MMOs não consegue durar nem 4 ou 5 anos, né? Porque Ragnarok realmente é uma coisa diferente. Se você estiver interessado em jogar, cara, eu recomendo muito que você aproveite e baixe o jogo e se cadastre através do link da descrição. Esse link a Level Up concedeu e eles vão poder calcular mais ou menos quantos de vocês que assistiram o meu vídeo foram jogar ou foram se cadastrar. Então, se você quiser jogar Ragnarok, peço que você use o meu link na descrição que vai me ajudar bastante até para garantir novas ações com essa empresa muito bacana que fez parte da minha vida, né? E ainda faz. E, em terceira instância, esse vídeo aqui é muito especial porque ele tem um formato diferente da maior parte das coisas que vocês viram no YouTube. Eu acho que 99% dos vídeos não serão assim quando vocês forem assistir um canal de games. O que eu fiz? Eu peguei o jogo e eu criei um personagem com um nome chamado Lurch. Como vocês podem ver no título do vídeo, tá? A lenda de Lurch, né? E eu escrevi um roteiro para mostrar que quando você joga um jogo online, você pode fazer a sua própria história. Isso se chama Role Playing, né? Quando o pessoal joga RPG, você cria o seu personagem e cria toda uma história para ele. E aí, cara, eu mixei a minha narrativa com partes dos meus momentos iniciais jogando o jogo, junto com algumas montagenzinhas de Photoshop que eu fiz, né? Não sou um grande artista, não sou um grande editor, mas eu acho que ficou bem bacana, mano. Eu espero que vocês gostem de verdade e quem sabe o seu retorno for bem bom, galera. Se vocês deixarem o gostei, visualizarem, compartilharem o vídeo com as pessoas que vocês conhecem e baixarem o jogo e se inscreverem através do link na descrição. Quem sabe eu level up e não patrocine uma série aí para a gente saber o que acontece com o Lurch. Bom, sem mais delongas, então, link na descrição. Se quiser baixar, baixa. Se não quiser baixar, assiste o vídeo que está muito bacana. Aproveitem agora e conto com o apoio de vocês também nos comentários. Vamos nessa. Oi, eu me chamo Lurch. Eu sou apenas mais um garoto criado pelo orfanato religioso da cidade de Prontera. Os meus pais desapareceram quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Eu era muito novo para lembrar. Fui encontrado pelo padre Banff chorando, abandonado lá nos arredores da cidade de Alberta. Ele estava apavorado com a quantidade de monstros que tinham aparecido por lá. Naquele dia eu estava começando a minha jornada para, como o próprio Banff diz, me tornar alguém na vida e servir aos deuses. Eu nunca fui muito ligado nessas paradas de divindades. Mas todo o resto da população está se preparando para o Ragnarok, o fim do mundo. Aparentemente, um cara chamado Loki vai trazer causa de destruição a Rud Midgard, que é como chamamos nosso reino. Mas parece que esse dia nunca chega. O padre queria que eu me tornasse noviço e seguisse o sacerdócio. Mas eu tinha outros planos. Finalmente, eu ia receber treinamento. Cara, eu não via a hora de começar. Primeiro, os caras me pediram para soletrar o meu nome. Eu acho que era um teste para evitar que idiotas pegassem armas. Porque, né? Depois, os instrutores ficaram falando coisas chatas sobre organizar provisões, inventário, aumentar de nível, nível classe, nível base, enfim, um monte de coisa chata. Eu quase dormi nessa parte. E então, por sorte, tinha chegado a minha hora favorita. A adaga até que era legal, mas aquele chapéu de ovo me fez sentir um verdadeiro idiota. Cara, e a coisa só piorou quando eles me ensinaram os primeiros socorros. Um tipo de dança curadora maluca e patética. Que vergonha, cara. Eu estava tão ansioso para entrar em combate, que eu nem percebi a quantidade absurda de poções que a instrutora me entregou. Se eu não tivesse recebido uma mochila mágica, seria impossível carregar aqueles 300 frascos de vidro sem quebrar nenhum e ainda aguentar aquele peso colossal. Enfim, fui mandado para o campo de treinamento. E você não conseguiria imaginar a minha cara quando apareceu um drops na minha frente. Aquela geleia laranja estava me subestimando. Eu lá tenho cara de youtuber para ficar brincando de amoeba. Naquele dia, eu lutei contra pássaros, moscas, cogumelos e todo tipo de atrocidades que você possa imaginar. Pelo menos a galera das guildas deixou que eu pegasse uns itens encantados e emprestados para poder decidir qual profissão que eu ia seguir. Naquele momento, eu pensei. Deixa eu ver. Mercadores são sovinas. Gatunos são criminosos. Os noviços são uns chatos. Os magos têm que estudar muito. Taikons têm chulé. Ninjas precisam de muitos itens para fazer qualquer coisa. E espadachins. Bem, eu não ia querer ficar sentado num peru gigante pelo resto da vida quando trocasse de classe. Hum, sobrou arqueiro. Tá decidido. Só que a parada não foi tão fácil assim. Só pra variar. Eu tive que responder um questionário super chato. Tudo pra chegar a mesma resposta que eu já havia descoberto sozinho. Chegando em Pyon, eu me senti no meio da roça. Imaginem só. Um garoto criado na maior cidade do reino. Indo pra um lugar que não tinha nem calçada. Ha, por favor, né? Tirando o clima rural, o céu brilhante e o canto dos pássaros até que me agradaram bastante. Logo lembrei porque eu estava ali. Então fui correndo perguntar pro povo da cidade onde ficava a guilda. É só atravessar a saída norte e seguir reto até o final. Me disse um velhinho de cabelos totalmente brancos. Resolvi seguir seu conselho. E comecei a minha caminhada. Aproximando-me da guilda, logo notei que eu estava no lugar certo. Aquela coisa parecia ter uns 300 anos. Ao entrar, eu me deparei com um homem de meia-idade com um tédio no rosto. A expressão perfeita do tédio. Parecendo não ligar pra mais nada nessa vida. Ele estava até com a mão no bolso. Pra minha surpresa, uma coisa estranha aconteceu. Eu troquei de classe sem precisar passar num teste. O arqueiro me falou que há alguns anos isso era necessário. Mas que agora a parada era mais direta. Ha, mas o meu orgulho estava ferido. E eu perguntei pro cara o que eu precisaria fazer pra me igualar os antigos. Ele me pediu pra trazer lenha pra ele. Dá pra acreditar? Eu quase caí na gargalhada ali mesmo. O que poderia ser mais fácil que isso? Seguindo o mapa que eu havia recebido, retornei a Pion e peguei o caminho do extremo sul. Ao chegar lá, tomei um susto. As árvores estavam se mexendo. Eu já tinha ouvido histórias sobre esse tipo de criatura nas ruas de prontera. Mas nunca pensei que os salgueiros fossem reais. Passado meu susto inicial, impunhei meu arco e comecei a batalha. As criaturas não eram muito fortes, mas se eu não tivesse guardado aquelas poções de aprendiz que recebi no treinamento, teria tido que voltar pra Cafra várias vezes. Eu perdi totalmente a noção do tempo, me dedicando 100% à coleta daqueles malditos troncos. Aff, seria mais fácil se eu tivesse comprado um machado, né? Terminada a tarefa, eu quase entortei minha coluna ao levar toda aquela madeira pesada pra guilda. Eu praticamente joguei as toras na cabeça do recepcionista. Sessões de ginástica à parte, eu fui aprovado no teste. Naquele dia, eu havia lutado no campo de treinamento, escolhido minha carreira e enfrentado árvores assassinas. Agora eu era um arqueiro. Eu não sabia porquê, mas sentia que as minhas aventuras estavam apenas começando.